A casa é sua, segundo as intenções do ITVC Segundo as intenções de hoje, levanta aí um assunto pouco falado dentro de casa, né? Que é a pornografia, a prática de consumir esse conteúdo, tanto aí na vida adulta quanto na adolescência, pode se tornar um vício, pode se viciar em algum momento da vida, e até, logicamente, atrapalhar os relacionamentos, não é mesmo, Tati? Exatamente, Totó, e esse assunto é tão pouco comentado, mas não deveria, né? É verdade. É preciso falar sobre pornografia e não é por moralismo não, viu? Mas porque pode, como você falou, se tornar um vício, que vai afetar tanto a visão e o exercício da sexualidade, quanto o funcionamento das nossas redes neuronais, como toda dependência. Sobre esse assunto, que o buraco é muito mais embaixo, a gente recebe aqui nos estúdios da Cultura FM, a psicóloga Cláudia Mariola. Muito bom dia, Cláudia, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. A casa é sua, você sabe, né? Já é de casa. E eu começo colocando, Totó, um dado para abrir esse questionamento. Certo. 22 milhões de brasileiros assumiram consumir pornografia, 76% deles homens, 24% mulheres. Em algum momento da vida, toda pessoa, né Cláudia, vai ter contato com a pornografia, de forma voluntária ou não. Você acredita, no entanto, que a maneira de lidar com a pornografia é que faz a diferença na experiência sexual desse adulto? Bom dia mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, Tati, muito obrigada. Bom dia, Três Lagoas, bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Bom dia, Totó. Bom dia. Então, é um tema muito polêmico, né, Tati? Realmente muito pouco comentado e é importantíssimo que vocês estão fazendo aqui, levantando esse assunto, a fim de que a gente possa contribuir aí com a desconstrução de mitos, né, e de informações distorcidas que têm a respeito da pornografia. Causa muito dano, sim, como você comentou aí no início. Causa também a dependência, né, pode levar à dependência. E a forma como esse adulto está lidando hoje com a pornografia, com certeza afeta a sua percepção de si, a percepção do outro, a sua relação com a sua sexualidade e com a sexualidade entre o par, né? Sem dúvida afeta. Então, o que a gente precisa entender? Como que esse adulto hoje, né, ele iniciou esse contato com esse conteúdo pornográfico, né? Porque por conta de pouquíssimas informações que nós temos a respeito da sexualidade, nós não temos aí um programa que nos promove a educação sexual, que é muito importante, a gente precisa levar a educação sexual para as crianças e adolescentes, a fim de que eles comecem a entender e ter as informações adequadas, verdadeiras, né, para poder lidar com a sexualidade de forma saudável, de forma equilibrada, de forma autônoma, também se protegendo. Então, tem muitos mitos e preconceitos que estão aí sendo disseminados na sociedade há muitos anos, é um tabu ainda, né, para toda a sociedade. Os pais não sabem lidar com esse conteúdo com as crianças, com os adolescentes e imaginam totalmente o contrário do que os educadores, profissionais da saúde, autoridades, né, querem passar através da educação sexual. Então, esse adulto, se ele entrou em contato com esse conteúdo pornográfico, ainda lá na primeira infância, segunda infância, pode realmente provocar um dano muito grande, porque o psicológico, ele manda muito. Então, nós sabemos, né, a psicologia sabe, é cientificamente comprovado, que o psicológico, ele manda no todo o corpo, né, e a forma como esse adulto entrou em contato com esse conteúdo, vai afetar essa percepção e vai, pode até provocar, promover um vício, né, porque ele mexe com o sistema de recompensa do cérebro, né, então ele vai mexer, principalmente nessa formação. Como tem pouquíssimas informações a respeito da sexualidade, eles vão buscar, no momento da puberdade, quando eles estão ali na adolescência, você viu os dados, né, 76% homens, e ainda disseminando como se fosse normal, e buscando as informações de forma distorcida, de forma inadequada, que é na pornografia. A pornografia, ela traz um estereótipo do homem, estereótipo da mulher, totalmente deturpado da realidade, é tudo ilusório, é tudo mentira que está lá. E aí eles não sabem dessa mentira, assimila, o cérebro está, nesse momento de primeira, segunda infância, principalmente, o cérebro, ele é um esponja, ele absorve tudo como uma realidade. E aí cria-se um caminho, um atalho, né, neuronal ali, e vai atingir. Como o estímulo, ele é muito forte, ele é muito impactante, principalmente nesse período, se esse adulto entrou em contato nesse período, ele criou ali uma percepção distorcida da sexualidade. E aí ele vai acreditar, o cérebro vai entender que aquele caminho é o melhor, e muitas vezes parar de produzir o neurotransmissor dopamina, que dá a sensação de prazer, de satisfação, de forma natural, que aí prejudica as relações sexuais na vida real, prejudica o desempenho dessa pessoa com ele mesmo, sem contar o estereótipo do homem que está lá naquela pornografia da mulher, a forma que eles trabalham isso é uma forma muito deturpada e pejorativa. Aliás, você tocou bem num assunto importante aí. Na pornografia, o homem é o centro de tudo ali, né? E a mulher não é tratada como uma parceira, na verdade, um objeto, né? Sim. E é justamente isso que vai afetar o cérebro da pessoa, é isso que você está dizendo? Não só essa percepção, mas afeta... Quando o estímulo é muito extremado, então é um estímulo extremo, né? Imagina lá uma criança de 9, 11 anos, que é uma faixa etária que está aí, como vocês falaram, a internet hoje, ela tem conteúdos maravilhosos, ela vem para trazer uma evolução para nós, mas a gente sabe que também é usada de forma totalmente deturpada, totalmente inadequada. E como a Tati comentou, antes, né? Há umas décadas atrás, essa pornografia, ela era mais restrita. Então, essa pornografia, ela ficava restrita às revistas, né? O começo era desenho, nem fotos não eram, né? Pois é, então aí ela ficava restrita a esse público mais adulto realmente, né? E por um acidente, assim, alguns descuidados do adulto, acabava indo para as crianças e para os jovens. Mas era muito mais raro isso acontecer. Agora, com a internet, com a era digital, isso não tem mais restrição. E a gente sabe que as crianças hoje, elas estão muito, assim, entregues à era digital. Os pais, às vezes, não estão prestando atenção nisso, não estão olhando para isso. É coisa de criar. Vem um alerta aqui, né? Alertar os pais que precisam olhar para os conteúdos que as crianças estão consumindo na internet. É muito prejudicial. Não só a pornografia, tem outros conteúdos também que são deturpados, que não trazem a realidade. A criança está aprendendo. Então, é muito importante os pais olharem para isso. Como a criança está no processo de psicoaprendizagem, e o psicológico, ele é que manda. Então, a forma que essa informação chega, se ela chega deturpada, aquilo vai ficar como uma verdade lá na base psicoemocional. E isso vai trazer danos gravíssimos no futuro, que vai ser quando se desdobra essa informação distorcida. A informação, ela vem e a criança absorve ela numa linguagem bem simples. Mas como vai passando as fases, essa linguagem vai se desdobrando, e aí trazendo sub, vamos dizer assim, interpretações em cima daquilo. Você acha que tem muito ainda daquela coisa dos pais dizerem assim, ó, prende suas cabritas que meus bodes estão soltos? Isso é um preconceito, isso é um machismo extremo, né? Isso não cabe mais para a nossa realidade. Tem que ser desconstruído totalmente. O que você falou é uma realidade, então, o estereótipo do homem sempre machão, musculoso, bem dotado, né? Trazendo aquele estereótipo também do homem dominador, insensível, desrespeitoso com a mulher. A mulher objeto, a mulher submissa. O que acontece dentro da pornografia. Então, esse estereótipo denegrindo a imagem feminina e denegrindo a imagem masculina. Deturpando totalmente a realidade. É a mulher submissa, se sujeitando até às vezes a autos violentos ali durante a relação sexual, se sujeitando a satisfazer os caprichos daquele homem. Então, de forma totalmente pejorativa e totalmente desconstruída da imagem real. Então, os pais precisam entender a necessidade de conversar com os filhos a respeito da sexualidade. A gente já está chegando nessa pergunta. Mas antes, eu queria pegar um gancho no que você falou anteriormente com relação ao vício. Que pode levar também a um segundo vício, não só de consumir esse tipo de consumo, mas da masturbação. E aí, Cláudia, o questionamento é o seguinte. Diante desses dois vícios, consumir e se masturbar. Esse adolescente, esse jovem e adulto, ele pode ter dificuldade em se relacionar, em preservar um relacionamento mais duradouro por conta disso? Com certeza. Pode, com certeza. Isso, infelizmente, está acontecendo na nossa realidade atual. Não é de agora, né? Então, as autoridades estão percebendo isso. Existem inúmeros relatos, né? A gente não tem aqui como mensurar, mas é muito grande o índice de casamentos, de relações prejudicadas pelo vício da pornografia, às vezes, do homem. Na maioria das vezes, é do homem. Porque ainda é perpetuado, né? Como a gente vê nos dados, o homem é como se... O machismo ainda é perpetuado, né? O homem é passado ali na pornografia como um dominador, o poderoso. Como se ele pode fazer tudo aquilo. E a mulher sempre se sujeitando, também descaracterizando a realidade. Cláudia, é tão perpetuado que a gente viu, em gerações passadas, o avô presente ao neto com a revista pornográfica. Não só isso. O tio passar para o sobrinho, a revista pornográfica, como se aquele conteúdo que está ali sendo passado... É informativo. É o informativo, é o conteúdo verdadeiro, para que ele se inicie na sexualidade dele. E é totalmente returpado, totalmente contra a nossa realidade, e totalmente prejudicial para o psicoemocional, e também para toda essa questão do desempenho, da relação conjugal, amorosa, sexual, na vida futura desse jovem, dessa criança, que agora a gente sabe que eles estão lá usando a internet. E a gente sabe que na internet, você está pesquisando algo que não tem nada a ver com pornografia, navegando em algum site de busca, de pesquisa, e aparecem as janelas, às vezes escondidas num banner. Aí a criança curiosa vai lá e clica, abre, e está em contato com o conteúdo. E sim, o que acontece com os sistemas de recompensa do cérebro? Não só, mas principalmente na primeira e segunda infância, que é o período de absorção. Então, ali, nós estamos muito mais vulneráveis ao vício do que quando estamos na fase adulta. Porque já na fase adulta, a gente já está com neocórtex, ou seja, essa parte do córtex frontal, frontal, que é o nosso racional lógico, estratégico, desenvolvido já. Então, aí, na criança, ainda não. Então, ele não tem o freio, ele não tem ali o discernimento racional do certo ou do errado, se é prejudicial, se não é, se é verdade, se é ilusão. Então, aí o cérebro absorve aquilo como uma realidade, cria um atalho totalmente deturpado para o sistema de recompensa, que vai acessar ali, acessando aquele sistema de recompensa, ele dá um sinal, ele dá um start, o cérebro, ele vai dar uma descarga, ele vai produzir o neurotransmissor dopamina e vai dar uma descarga ali, dando uma sensação de prazer e satisfação, que é o que vai deturpar depois todo o processo. Por quê? Ali, ele pensa que aquilo é a realidade, que aquelas informações que ele está absorvendo através da pornografia é o que vai trazer para ele um conteúdo para iniciar ele aí na vida sexual, ele começa a gostar e ele vai entrando em contato com esse conteúdo e quando ele perceber, o cérebro já criou um atalho totalmente deturpado ele pode bloquear a produção do neurotransmissor dopamina de forma natural. E aí ele vai só conseguir produzir com o estímulo da pornografia, ao consumir aquele conteúdo. Porque na vida real, o relacionamento que ele tem não é nada disso. Não é nada disso. Envolve sentimento, envolve amor, envolve respeito, envolve emoção, envolve frustrações e faz parte, está tudo bem. Mas lá não, lá é passado de uma forma também ilusória, deturpada, de uma forma pejorativa, que vem causar danos imensos, mas graças, a gente sabe que graças à nossa máquina maravilhosa, que é o cérebro e a nossa mente, a gente sabe que o histórico não nos define. Nós estamos aí com profissionais disponíveis. Cláudia, tem algum estudo já dizendo dessa geração que foi contaminada, que foi impactada com a pornografia de tão fácil acesso, ou não? Ainda não. Existem vários estudos e levantamentos de dados a respeito dessa questão. Então, as autoridades estão olhando muito para isso. Nós tivemos, mês passado, dia 18, o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, Violência e Abuso, né? Certo. E, assim, o Ministério Público, todos os estados, eles têm cartilhas explicativas de orientação para pais a respeito dessa questão da violência e da exploração sexual da criança e adolescente. As escolas, os educadores, juntamente com as autoridades e também os profissionais da saúde, os psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, enfim, toda essa classe de profissionais muito preocupados em implantar o programa de educação sexual nas escolas, implantar o programa de educação sexual para as nossas crianças e adolescentes. É importante os pais entenderem que não adianta a gente fingir que não está acontecendo. Verdade. É importante os pais entenderem que, sim, eles precisam abrir espaço para conversar sobre sexualidade com os filhos. Eu não sei conversar com meus filhos sobre sexualidade. Eu sei que você vai perguntar isso. Eu estou me segurando, a língua está passando. Já, já eu falo. E tem mais uma coisa que você abordou aqui, Cláudia, que inclusive criou, cria-se uma polêmica muito grande sobre a educação sexual nas escolas. Tem aquela história da mamadeira lá, aquela coisa toda. mas se ele não aprende em casa, ele tem que aprender em algum lugar, da maneira certa. Infelizmente, aprende com a pornografia. Exato. É, o pior caminho. Não tem orientação, não tem informação adequada, verdadeira, desde a base, que é a primeira infância, segunda infância, primeira infância, a base psicoemocional, tem que ter. Mas aí, o que acontece? Depois eu vou falar sobre isso. Não, já vamos pegar esse gancho. Já é, pode pegar esse gancho. Vamos lá. Como é que a gente deve dialogar com os nossos filhos, crianças e adolescentes, e não deixar somente na responsabilidade da escola e vice-versa. Porque não é só responsabilidade da escola. Claro que não. É principalmente dos pais. Exato. Principalmente da base familiar. Então, é muito comum não falar sobre isso, porque é tabu. Por que é tabu? Porque os pais não aprenderam. Não foi passado isso. Como você mesmo falou, o homem, o pai ou o avô que entrava em contato com o jovem e a iniciação desse jovem era uma revista ou ir, às vezes, até para algum prostíbulo. Certo. Iniciar esse jovem na vida sexual num prostíbulo. Num lugar totalmente deturpado, distorcido da realidade, ilusório, né? Sem a orientação de que tem que ter um envolvimento emocional, um sentimento, um respeito com o par e consigo mesmo. porque um jovem que é... É seu corpo. É seu corpo. Um jovem que ele inicia a vida sexual através da pornografia ou num prostíbulo ou, enfim, de forma deturpada, ele vai ter dificuldade com ele mesmo, porque ele não vai entender como ele funciona, ele não vai entender que está tudo bem ele ser do jeito que ele é e que a relação sexual ela é um produto do envolvimento de todo um processo. ela não é ela não é o objetivo final e ela não é o único objetivo, né? É de falar sobre sexualidade. Sexualidade não envolve só o ato sexual. Sexualidade envolve outros itens, né? O sentir, o querer, né? Então, assim, o envolvimento, aquela permissividade também tem que estar em comum acordo, tem que ter respeito, tem que ter o sentimento, tem que ter aquela relação que vai além do ato. É comunicação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, assim, não é prazer por prazer, não é sexo por sexo, né? O homem não é uma máquina, como é passar na pornografia. E a mulher também não é uma boneca que está ali E a mulher não é uma boneca, um objeto de prazer do homem. Então, tem que se trabalhar muito isso, né? Como falar com os nossos filhos? Como falar com os filhos? De forma aberta, objetiva, direta. Porém, aí que entra, né? A maior dificuldade dos pais. Não sei falar com o meu filho. O meu filho tem nove anos, onze anos, eu não sei falar com ele sobre... Já começou a se tocar? Já começou, ele já começa a ter curiosidades. Os amiguinhos já mandaram alguma... Os amiguinhos já começam a falar alguma coisa, está disseminado indiscriminadamente. Os sites, eles entram na nossa casa, ele entra dentro do nosso ambiente de forma invasiva. O próprio WhatsApp também, né? O WhatsApp, é os sites que mandam lá aqueles banners escondidos, enfim, e a criança acaba absorvendo aquele conteúdo. Não sei ele falar. Falar na linguagem da idade. Então, assim, se lá na primeira infância, como nós vamos falar da sexualidade na primeira infância? Existem inúmeras cartilhas, existem inúmeras informações, profissionais capacitados para orientar os pais. Os pais precisam querer se informar de como lidar com isso. eles têm dificuldade de falar porque eles não sabem as informações adequadas, como lidar com o diálogo. Então, não vai falar com a criança na primeira infância como se fala com um adulto. Não vai falar lá com um pré-adolescente, um adolescente, como se fala com uma criança. Entendeu? Então, assim, tem que buscar as informações, abrir esse espaço de forma adequada à linguagem, porque cada fase ela vai sendo maturada. e se dentro da própria fase não passar as informações adequadas conforme a linguagem ali, inerente a cada fase, fica prejudicado. Essa informação não chega e quando vai entrar em contato com essa realidade, porque a sexualidade é inerente do ser humano, todos nós temos. E nós vamos usar ela quando chegar o momento adequado, que é na puberdade, que é na adolescência, começa a eclodir, né, todo esse sistema voltado realmente para a questão da sexualidade em si, do ato, da busca do par, mas não significa que o adolescente ele vai começar nessa sexualidade já com o ato em si dessa forma. Então, se ele tem a base e essas informações são passadas de forma adequada para cada idade, e nessa fase, Tati e Totó, a criança e o adolescente, principalmente a criança, primeira e segunda infância, eles estão muito na linguagem emocional, né, então, por que que tudo é muito forte para eles? Porque o neocórtex, volto a falar, o racional ainda não está desenvolvido, está em desenvolvimento, então eles não têm ainda esse freio do racional lógico-estratégico para fazer o link se isso é bom, se isso não é bom, se isso é certo, se isso é errado, se isso me convém ou não me convém, eles não têm esse freio, então entra tudo, de qualquer jeito que vem, da forma que vem, fica como uma realidade, e isso é muito prejudicial. falar na linguagem emocional, de forma, claro, objetiva, conforme a fase, conforme a idade. Não precisa ser rebuscado, Não, de forma simples, ensinando desde a base, como a criança se preservar, para que ela entenda que o corpinho dela é algo sagrado, que não pode, tem partes que é proibido, que não pode nenhuma pessoa tocar, se alguém fizer isso, ela tem que contar, e ela fica tranquila que está tudo bem, que vai ter proteção, então para ela desenvolver autoestima, autocuidado, autozelo, a autoimagem dela, a autoestima dela fica autêntica, ela tem essa base, ela tem essa informação para ela se defender. Essas informações já servem para outras coisas também, né? Exato. É incrível isso, esse cuidado. Buscar ajuda, se informar, os pais têm que olhar para isso. Então, como eu falo com o meu filho, começa a... Se você tem dificuldade, se o pai e a mãe têm dificuldade, então eles têm que buscar informações, orientações de profissionais sérios, de sites, né, sérios, busca as cartilhas que estão disponíveis na internet do Ministério da Saúde, do Ministério Público, busca as informações adequadas, busca um profissional para orientar, né, um profissional psicólogo, enfim, para trazer essas informações, adequadas para eles, para que eles também vão quebrando os próprios tabus, porque eles têm dificuldade, porque eles não... Eles também têm esses tabus internos a serem quebrados, trabalhados, né? Não conseguem abrir, né, de uma forma leve, tranquila, aí o diálogo com os filhos. Não existe uma receita de bolo, né? É verdade. 8h37, a gente vai precisar se despedir por conta do horário, porque se deixar, a gente ficava até meio dia. Com certeza. Cláudia, muitíssimo obrigada, adorei bater esse papo com vocês, e espero ter contribuído na vida de muitas famílias treslagoenses, que passam, ou que vão passar, ou que estão passando por isso nesse momento da vida, né? Que é tão necessário a gente falar com as nossas crianças na formação, nesses futuros adultos, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Totó. Valeu. A Casa é Sua volta daqui a pouquinho. A Casa é Sua, a Casa é Sua, do ITVC.